Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, tô voltando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre uma equitação capilar. Então, se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo! Então, vamos lá, meus amores! Eu vou começar a trazer esses assuntos em vídeos menores pra vocês sobre esses cuidados que a gente tem no cabelo, sobre como está o seu cabelo, cabelo elástico, cabelo poroso, uma equitação capilar, olhos vegetais. Vou trazer esses vídeos um pouco menores pra gente estar conversando sobre esses assuntos aí e ver a importância de cada um deles. E hoje eu vou estar falando sobre a uma equitação capilar, a importância que tem uma equitação capilar, por que você deve fazer uma equitação capilar. E é isso! Vamos pro vídeo, tá? Então, por que a uma equitação capilar é tão importante? Por que eu tô sempre incentivando vocês a fazer uma equitação? Nos comentários eu respondo, faz uma equitação, faz uma equitação. Então, nos vídeos de rotina eu mostro pra vocês eu fazendo uma equitação capilar, por quê? Porque é uma equitação capilar com óleo 100% vegetal, tá, gente? Ela traz vários benefícios ao nosso fio capilar. Ela traz muitos nutrientes, dependendo do... Todo o óleo vegetal que você vai usar, ele tem os nutrientes próprios dele, tá? Eu posso ir deixando aqui do óleo de coco, do óleo de rícina, do óleo de argã, do óleo de extra virgem, todos têm os nutrientes. E esses nutrientes entram no nosso fio capilar e tratam do nosso fio capilar. Eles super nutrem o cabelo, deixam o cabelo nutrido. E traz emoliência pro nosso fio capilar. Sela as escamas, se você tem um fio com as escamas assim, principalmente cabelo ressecado, cabelo seco. Gente, cabelo cacheado, crespo, seco, ressecado. Gente, pra todo tipo de cabelo serve uma equitação. Mas pra esses tipos de cabelo, pode fazer sem dó. Vocês vão apaixonar, vocês vão amar fazer uma equitação capilar. É uma coisa que eu recomendo muito pra vocês. Principalmente pra esse tipo de cabelo que eu citei aqui no vídeo. Ele traz brilho pro cabelo, ele traz um afeto mais saudável. E rejuvenesce o nosso fio capilar. E ele também trata o fio de dentro pra fora. Ele trata dentro da nossa fibra capilar. Atinge a nossa fibra capilar e trata o que precisa ser tratado ali. E traz os nutrientes pra este fio. Então, olha que maravilha. Você tá ali usando óleo de coco? Não sei. Tem óleos específicos pra cada tipo de cabelo. Porque tem óleos que são mais finos. Tem óleos que são mais médios, outros mais grossos. Por exemplo, óleo de rícino. Mais clássicos aqui. Óleo de rícino, que eu cito muito. Azeite extra virgem e o óleo de coco. Eu acho o azeite um pouco mais fininho. O óleo de rícino é bem grosso. Quem já teve a oportunidade de usar, sabe que ele é bem, bem mesmo consistente. É bom até dar uma misturada com outro óleo pra dar uma, né, ficar um pouquinho mais fino. Então, tem um óleo específico também pra alguns tipos de cabelo. Que eu vou estar trazendo esse vídeo pra vocês, explicando melhor. E você pode escolher o melhor óleo aí pro seu fio capilar. Eu sempre faço no meu cabelo. Recomendo demais pra vocês mesmo. Quando vocês começarem a passarem a fazer, vocês não vão conseguir ficar sem. Ai, Debra, mas eu não gosto. Ai, demora muito. Ai, Debra, mas meu cabelo já é oleoso. Mesmo assim, eu tenho que fazer? Sim, porque você vai colocar os nutrientes do óleo no seu fio capilar. Então, se você tá num tratamento, você tem que fazer sim. E, gente, pra quem não tem tempo, eu já até falei aqui num vídeo. Faz quando você estiver dormindo. Tipo, você passa o óleo no outro dia, você vai lavar. Por exemplo, eu só tenho o domingo pra cuidar, Debra. Então, no sábado à noite, você deixa o óleo no cabelo. E no domingo, você lava. Entendeu? Não tem desculpa pra você não fazer uma equitação capilar. Então, se você não começou ainda, indico vocês a começarem logo. Só vão ter benefícios. Você tem que passar no cabelo seco, tá? O seu cabelo não pode estar molhado. Você não precisa passar nem muito pra deixar o cabelo super encharcado. Nem pouquinho demais. Você vai enluvando ali, mexa, mexa. E você mesmo vai sentindo até o tanto que tá bom pro seu cabelo. O tempo mínimo é de uma hora. Então, você tem que ficar com ele uma hora no cabelo, no mínimo. E o tempo máximo é oito horas. Mas vocês podem ficar um pouquinho mais. Tipo, nove. Ainda mais quando você vai dormir. Dez. Aí vai de você. Mas eu tô dando uma média aqui de tempo mínimo e tempo máximo. Eu já passei mais tempo. Deixa eu ver se eu já passei. Já. Já passei mais tempo. Principalmente na época do corte químico, né? Que a gente ia dormir com óleo no cabelo. Então, a gente fica um pouco mais tempo. Mas também não tem problema. Pode estar usando aí durante a noite. E o óleo, meus amores, tem que ser 100% vegetal, tá? E não pode ser óleo misturado. Porque aí vai ter outras coisas que vai e não vai te ajudar. Entendeu? Tem alguns óleos que misturam com muita coisa. E você não absorve os nutrientes desse óleo. Então, não recomendo vocês a usarem óleo que não seja 100% vegetal, tá bom? E no mais, é isso, gente. Então, eu vou deixar alguns óleos aqui de dicas pra vocês. Que eu já deixei, né? Já falei bastante. Os mais conhecidos. Os que vocês mais encontram. É óleo de coco, azeite extra virgem e óleo de risco, né? É os mais fáceis de estar encontrando. Mas também tem outros óleos vegetais que tem outras vitaminas maravilhosas. Eu queria ter vários, gente. Porque eu sei que tem de vários. Tipo, tem de uva. Tem de macadâmia. Nossa, tem óleo de tudo quanto é tipo. Eu queria ter todos. Sério. Porque deve ser muito bom. Porque cada um tem uma função. Cada um tem um nutriente. Aí você vai fazendo uma equitação. Tipo, hoje você faz com óleo de coco. Você vai trocando, sabe? É muito bom também. Eu não uso óleo de rícino. Porque eu já tive problemas com ele. Em questão de... No couro cabeludo, né? Então eu já nem compro pra usar no meu comprimento. Mas azeite eu já usei. Gosto de usar também. Óleo de coco também eu uso. E vou ver se eu procuro um outro vegetal aí pra estar comprando. E tá trazendo pra vocês aqui no canal também. Se você usa algum outro tipo de óleo. Que ele seja 100% vegetal. Deixa a dica aqui nos comentários, tá? Que eu vou amar ler. E é muito bom a gente partilhar essas experiências. Aqui embaixo qual óleo você usa. E se você tem gostado de usar. Qual os benefícios dele. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então meus amores, foi esse vídeo. Foi bem rapidinho. Foi só pra falar sobre os benefícios da aumentação capilar. Incentivar vocês a estarem fazendo. Se você não tem costume. Ou não gosta de fazer de jeito nenhum. Ou nunca nem fez. Eu recomendo vocês a começarem a fazer, tá bom? Muito obrigada a todos que me assistiram até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui pra mim. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Conhece o canal que tem vários outros vídeos aí. E também me siga no meu Instagram que eu vou deixar bem aqui embaixo pra vocês, tá bom? Muito obrigada a todos que me assistiram até aqui. Um beijo enorme pra vocês. E tchau, tchau.